O meu CrassCast tem a seguinte pergunta. A que eu responderia agora. Qual seria o homem mais próximo de Deus? Peraí, deixa eu... Cadê? O que é isso aqui? Cadê? Aqui. Qual seria o homem... O ser vivo mais próximo de Deus? Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Eu tô muito puto. Porque eu tava com uma música na cabeça que eu tava gostando dela. E aí eu percebi que ela parece muito K-pop. E aí eu fiquei bravo. Cadê? Vamos mexer de novo na coisa do meu nível de preto do monitor. Que tá zoado de novo por algum motivo. O homem mais próximo de Deus é o padre. Seu voando com os balões e nunca mais voltou. Se eu pudesse abolir o beijinho na bochecha, eu ia abrir? Não! Por que eu aboliria o beijinho na bochecha? Faz sentido? É, pô. O cara saiu voando no balão e nunca mais voltou, cara. É um herói esse aí. Herói demais esse aí. O problema do K-pop, chat. Não é nem que eu peguei um pouco de ranço de K-pop por causa de alguns fandoms. Eu tenho certeza que tem K-pops bons por aí. Tranquilo. Sem dúvida alguma. Mas, porra. Peguei um rancinho assim, confesso. Ó, os caras tão perguntando aqui quais são as minhas top 3 punhetinhas. Isso aí é só pra quem paga o Patreon. Tem que pagar o Patreon secreto pra saber disso aí. Aí tem uns caras aqui, tipo... Cadê tem aqui? Mando... Mando nudes. Mando e... Mando e recebo nudes. Uns spam escroto, assim. Você mandou uma aqui, Bronisila. Você está se denunciando? Porra, gente, desculpando. Você indo embora? Vendo nessa. Tengu do céu. Uma amiga minha anda flertando flor forte comigo. Falando que sonhou que vinha me ver e que estava vendo o filme comigo, mas sem prestar atenção. É meu primo. Foda que eu conheço o namorado dela e ele é um cara da hora demais. Devo ser um catalárico filho da puta? Eu sou mitodilizado aberto, mas dá pra ver que ele é o lado fraco. Foda que eu conheço o namorado dela e ele é o lado fraco. não tem dessas na dúvida pergunta para o simpatia exato se é aberto não tenta maricagem mas porra não entendi acabou acabou a acabou a acabou a enquete quem ganhou na enquete chat eu não vi perdi o time médio ganhou o cardeado do diabo se eu tomo veneno vencido ele tem mais eficácia ou menos nunca maluco eu sou 5k de franguinha correto não importa o veneno já venceu bom vamos bater um cardeado então bom é muito mais difícil assoviar de aparelho eu não estou qualificado para avaliar glamour vitor ela falava com validade loucura eu preciso trocar de novo os dados da mano vocês querem saber quais foram as minhas eu não fiz a quest a verdade tem razão esqueci de novo esqueci me esqueci e aí vamos Arena, vamos acordar aí, Arena? Mas tem que pagar o Patreon secreto. Pra descobrir. Chat, a gente tá numa encruzilhada aqui. Cadê o Arena, hein? Tem que assinar o OnlyFans, exato. Tem que assinar o OnlyFans. Mas eu queria daqui. Aqui. Deixa eu... Enquanto eu arrumo isso aqui, peraí. Colocar uma música enquanto eu arrumo essa porcaria aqui. Difícil escolher música, né, gente? De onde é essa música? É de algum lugar essa música? Ah, é. Já libera aqui, chat. Calma aí. Ah, é. Isso, é de um filme do Acid Ghibli. Vou botar aqui, mano. Deixa eu... Ah... Ah, não. Porra. Tá bom. Eeeeee... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, oi, oi? Quer dormir? Chat, espera um pouquinho. Eu já venho. Já venho. Eu já venho. Cadê? Vamos lá.